Dona Vilma não perdeu o tempo, já consumiu e preencheu o cupom. Acho ótimo, muito bom, porque anima as pessoas a comprar, né? É um incentivo, né? O ex-marido dela já foi sorteado em uma das campanhas do Natal premiado. E agora ela quer ganhar também. Quem sabe a sorte não está em família? O ano retrasado, ele foi contemplado com a TV 32 polegadas, ele fez uma compra presente para mim lá na Brasil Mar e me deu uma televisão também de presente. Além de eu ganhar a filmadora da Brasil Mar, eu ganhei a TV de presente também. A dona desta ótica participa da campanha de Natal desde o primeiro ano. Bom para comerciante, melhor ainda para o consumidor. Porque eu acho que é um incentivo para a pessoa que compra, mesmo quando ela vem pagar, se está dentro da campanha, do mês da campanha, eu gosto de dar um cupom. Porque incentiva tanto a pessoa a pagar como a comprar também. No ano passado, cerca de 300 lojas participaram da campanha e mais de um milhão de cupons foram distribuídos. Este ano, até agora, mais de 200 lojas já estão participando e já chega a um milhão o número de cupons distribuídos. Este ano, além do carro zero quilômetro, serão sorteados dois vale-compras de mil reais, onde o sorteado poderá escolher aonde que ele quer gastar, dentre as lojas que participaram. Então, a pessoa escolhe o que ela vai querer trocar e serão fracionados em vouchers de 100 reais, ou seja, 10 de 100 reais para quem ganhar. Então, são mil reais que ela vai poder gastar, onde ela vai entender e comprar aquilo que, de repente, está precisando, algo para si próprio. Apesar da crise econômica, a diretoria da Associação Comercial acredita que o aumento nas vendas dos lojistas participantes seja 5% maior este ano. É uma chance boa que a pessoa tem, que o comerciante tem, de tirar um pouco a diferença desse ano, que foi um pouco conturbado economicamente falando. Foi neste restaurante que saiu o carro zero no ano passado. E esta ótica também já deu sorte a um consumidor. A disputa agora fica entre os pés quentes. Eu espero que sim, nem que for no vale-compras. Mas mil reais já é uma ótima compra. Nós fomos uma das lojas que mais compraram cupons adicionais. O kit já vem com 2 mil cupons, mas tem empresas comprando aí 20, 30, 40 mil, ou até mesmo 100 mil cupons para poder fazer essa maior divulgação. Então, quanto mais as lojas que aderentes à campanha comprarem de cupons, mais chance elas têm de ganhar.